Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, e vamos lá! Meus queridos, os mineradores de criptomoedas são realmente impressionantes. Às vezes estão envoltos em impostos altos, custos de energia alto, custos de equipamento exorbitante, mas ainda assim o cara tá lá minerando. Às vezes até no prejuízo, mas o sentimento de valorização futura motiva muito essa galera. Bom, e agora vejam só, o Cazaquistão terá teto de gasto energético para a mineração de Bitcoin. O governo do Cazaquistão determinou limites para a mineração de Bitcoin, atualmente a nação asiática é responsável por 18% do hashrate do mundo. Por meio de um decreto do Ministério da Energia, o governo determinou que os mineradores devem ter capacidade máxima de 1 megawatt e que isso irá durar por pelo menos 2 anos. Além disso, o decreto estabelece que a rede total envolvida em mineração no Cazaquistão não pode ultrapassar 100 megawatts. O limite é pequeno, pensando em um país inteiro, e ainda mais em um que já representa uma parcela grande da mineração do mundo. E para efeito de comparação, a cidade canadense de Quebec abriu em 2019 um processo de seleção para a locação de um bloco de eletricidade de 300 megawatts para o setor de mineração. O cerco à mineração do Cazaquistão não começou agora. Em julho deste ano, foi anunciado que as empresas de mineração de Bitcoin do Cazaquistão terão que pagar uma taxa extra de eletricidade a partir do ano que vem, quando entrarão em vigor novas leis sobre impostos federais aprovados por parlamentares no início deste mês. O decreto com as emendas ao Código Tributário do Cazaquistão foi assinado na semana passada pelo presidente Tokayev, segundo informações do site do governo. A taxa adicional de eletricidade será de aproximadamente 0,023 centavos de dólar por kWh, usado pelos mineradores de Bitcoin e outras criptomoedas, disse o Bitcoin.com citando a Forklog, site especializado em notícias do mercado cripto, que obteve acesso à informação impressa do jornal oficial do governo. É, pessoal, mineração é caro, é burocrático e o Estado faz de tudo pra acabar com isso, mas os mineradores sempre estão lá fazendo a grana deles, mesmo que o Estado muitas vezes interprete os caras como pragas. Como é o caso do país Xing Ling da dentadura vermelha, que todo dia proíbe o Bitcoin, mas se já proibiram ontem, por que estão proibindo hoje de novo? É, e justamente fica aí o questionamento. Então se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário e até mais!